merda vai vindo e agora ai tá novo no eu quero ficar desgtu você nouse Coren da um pulo ai Pula, sabe tentando bater o pé lá no bumbum? O pé no bumbum. Isso. Fica agora de lado. Fica de lado para poder pegar. Vai. Vai. Isso. Mais uma vez. Mais um pouquinho para lá. Lá no meio do... Mais um pouquinho. Aí. Agora pode falar. Agora é só com as mãos abertas e o pé também. Tipo estrelinha. Vai. Tipo polichinela. Aí. Tá bom.